Eu queria estar nos braços teus neste momento Olhar os teus olhinhos e ouvir a tua voz Eu queria estar nesse instante no teu pensamento Porém estou chorando sem saber o que houve entre nós Me lembro das tuas juras, dos doces beijos que tu me destes Juramos eternamente nos pertencer, meu querido amor Porém partiste para longe, florzinha querida Só deixando em minha triste vida Sofrimento, amargura e dor Se eu tivesse pensado direito Não estaria nesse sofrimento Eu não teria esse grande tormento Não viveria em solos suziais Vivo sozinho cumprindo a minha triste sentença Quando a cabeça da gente não pensa O resto do corpo padece demais Se eu tivesse pensado direito Não estaria nesse sofrimento Eu não teria esse grande tormento Não viveria em solos suziais Vivo sozinho cumprindo a minha triste sentença Quando a cabeça da gente não pensa O resto do corpo padece demais Eu não tenho isso Porque eu não tenho isso